Um símbolo que atravessou eras e permaneceu valioso, uma história marcada pela glória e tradição de quatro décadas. Enquanto desafiantes vieram e se foram, apenas os melhores conseguiram levantar esse título. É preciso ter coração para levantar esse título. Enquanto gerações de wrestlers evoluíram, o título intercontinental permaneceu como um pilar de excelência. Campeão contra campeão, sempre uma presença marcante na WWE, o título intercontinental exigiu o melhor dos melhores. Eu sou o maior campeão intercontinental de todos os tempos, vocês não conseguem me bater. Eu sou o novo campeão. E vocês estão olhando, é o melhor campeão intercontinental. Essa é a coisa mais importante que eu conquistei em minha vida. Ser campeão, eu achei que seria fácil. Agora manter vai ser ainda mais difícil. Plataforma de superastros, porta de entrada para o Hall da Fama. O título intercontinental produziu momentos históricos. E essa noite, teremos mais uma batalha por esse título, entre o campeão Gunter e o desafiante Shinsuke Nakamura. Prepare seu coração, daqui a pouquinho, pelo tradicional título intercontinental, o campeão Gunter, diante de Shinsuke Nakamura. Aí está Shinsuke Nakamura. Shinsuke, essa noite você tem a chance de... Fala pro Gunter. Vamos lá. Prontos para barbarizar. Eles retornam. Os Vikings. Aiva. Henry. Os Viking Raiders. É isso. Mas o Kofi King, São Roberto. Um pedaço de pau de novo. Gredo. Mas o Kofi enlouqueceu. Está quebrando o pau ali no... No Aiva. Ainda bem que tem um airbag. Escudo do Viking. Está se defendendo o Eric. Nossa. Agora isso aqui. Agora o Kofi vai pagar caro. Mas Kofi sozinho contra os dois. Pediu, né? Pediu o Kofi King. Pior que tem razão. Seja é uma parada indigesta encarar um dos dois. Imagina os dois. Escudo no rosto do Kofi. Pior que tem razão. Pior que tem razão. Está na terra dos Vikings. É assim que a gente dá bom dia, viu? Você só cruza com o vizinho e sai. Não merece. Kofi, quem não merece? Não merece. Não merece coisa nenhuma. E do nada ele aparece. Olha, o que vai fazer o Aiva. Não. No voo do hipopótamo. O Aiva esmagando o corpo. O que é isso? Meu Deus. Vim na rampa, hein? Um pai de família. Não tem o Aiva. Agora o Mr. Trampa. Meia hora depois o Mr. Trampa. O que adianta aparecer agora? De outro ângulo, o Aiva se atirando em cima do Kofi ali na entrada na rampa. Pediu. Pediu Kofi. Pediu. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto